Música Crona e Concordia se enfrentaram na Univille e apesar da vantagem ser do time da Crona, foi o time de Ferretti que mais atacou, porém sem muitos sustos para o goleiro Léo. O primeiro tempo foi de muita marcação e com a chuva forte lá fora, deu até um sono. Na volta do intervalo a Crona continuou no ataque. O goleiro Léo fazia de tudo para não levar gol, mas fazia de tudo mesmo, até agarrar com o rosto. Léo inclusive teve ajuda da trave no chute de Keké. Nos minutos finais Concordia tentou o goleiro Linha Maran. Assustaram, mas não conseguiram marcar o gol que levaria para o tempo extra. Final de jogo, 0 a 0 e Crona classificada para a final. A prova de hoje é o final. Foi o que a gente queria ter feito lá em Concordia e que foi por água abaixo em 6, 7 minutos. A gente tomou 3 gols muito rápido. Então acredito que a classificação não veio justamente pelos 12 minutos lá em Concordia. Mas a equipe lutou, veio aqui em Joinville e acho que fez uma boa partida. Se propomos a marcar, marcamos muito bem. Tivemos algumas chances de até sair na frente. Não aconteceu, mas é levantar a cabeça, trabalhar que a gente tem uma Taça Brasil importantíssima, dificílima e a gente vai em busca de almejar uma Taça Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.